O Colégio Estadual Coronel Misael Ferreira Araújo é o que concentra o maior número de eleitores, 4.938 dos 12.945 eleitores de Mangueirinha. Antes das 7 horas da manhã, filas formadas. Os eleitores obedeceram as determinações, máscara, trouxeram caneta, o álcool foi disponibilizado pela Justiça Eleitoral para higienização das mãos antes e depois de votar e cadeira de rodas para quem tinha dificuldade de locomoção. Com limitação ou sem, os eleitores cumpriram com suas obrigações. Está cumprida minha obrigação, está cumprida. Eu tive internada, saí do hospital para votar. No acesso à reserva indígena em Mangueirinha, um aviso sobre a pandemia e as proibições, barreiras sanitárias. Só teve acesso à área, profissionais da saúde e trabalhadores da Justiça Eleitoral. Em Chopinzinho, o Colégio Armin Mate é o maior colégio eleitoral, com 2.685 votantes, 16.059 eleitores no município. Para a gente ver, escolher o melhor para a gente, para o município, e que Deus ilumine essa pessoa que vai entrar, porque faça o melhor para todos nós. E votando a gente pode cobrar depois? Pode, pode cobrar, com certeza. Ainda em Chopinzinho, alguns eleitores chegaram para votar sem a máscara, mas obedeceram à ordem dos fiscais. O álcool em gel estava disponível no acesso ao colégio eleitoral. Aqui também tinha um ponto separado para as justificativas. Chão marcado para o eleitor obedecer o distanciamento social. E mesmo assim, em alguns lugares, a Justiça Eleitoral precisou se fazer presente. Estão transcorrendo bem as eleições, algumas aglomerações, mas nada que a gente não tenha resolvido ali no momento já. Coronel Vivida tem 16.987 eleitores. Destes, 5.451 votam no Colégio Estadual Arnaldo Busato. É bom que você vota logo cedo, porque daí você tem todo o dia para poder estar aproveitando com a família, né? É claro, com a família, no caso da nossa casa, com responsabilidade, né? Eleitores e quem trabalhou voluntariamente obedeceu às normas de segurança. Aproximadamente 3 milhões de mesários trabalharam nestas eleições municipais do país. E mais de 147 milhões de eleitores estavam aptos a votar. Quem não votou este ano teve a possibilidade de justificar o voto de forma online pelo aplicativo e-título. Quem não fez a justificativa no dia da eleição agora tem 60 dias para prestar contas com a justiça eleitoral. Isso diretamente nos fóruns.